Olá, você sabe a diferença entre o recortado e o pagode de viola caipira? O recortado é assim Pagode É parecido, né? É parecido, mas não é a mesma coisa O recortado, na verdade, é um ritmo mais antigo que o pagode Foi de onde o Tião Carreiro tirou a inspiração para poder criar o ritmo do pagode A diferença é a seguinte A diferença está mais na mão direita E algumas coisinhas de mão esquerda que o Tião acabou colocando a mais Quando ele criou o pagode Mas o recortado tem um movimento só São sempre três toques E começando sempre para baixo com um abafado no primeiro toque A mão direita do recortado é essa aqui Toca abafado O Tião, ele inverteu o segundo grupinho São grupinhos de três toques Começando para cima E aí você tem isso no pagode Entendeu? A batida muda Quando o Tião inverte o segundo grupo de três toques O pagode é mais quebradinho Quer mais dicas? É só acompanhar a gente aí na Musixi Acompanhe que sempre terá dicas para você Valeu! E aí E aí E aí Tchau.